E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos de dicas, dicasinha simples, como eu instalo vaso sanitário com caixa acoplar. Aí você vai dizer, ah nascimento, é uma dica simples, todo mundo sabe. Realmente é simples, vai que tem alguém aí que não saiba. E hoje em dia, como está mudando tudo, vai que tem também alguns vasos que estão diferentes. Esse não, esse que está aqui, esse veio simples, não veio diferente, tem o escuro diferente. Aí vou estar só dando uma dicasinha simples, vou só estar mostrando o começo e o final, para também o vídeo não ficar muito longo. Se eu for, por exemplo, botar aqui, vai ficar muito longo, uma coisinha simples, para vocês entenderem. Primeira coisa, aqui é o anel, o vedavaso, é uma dica muito importante, você tem sempre que usar ele, né? E onde ele vai vedar, os dejetos, vai cair sempre dentro, né? Aqui temos esse tapetezinho aqui, que as pessoas usam. Eu, na minha opinião, isso é uma porcaria, não serve nada, porque ele volta o mau cheiro. Querendo ou não, ele volta. A dica que eu dou, é aqui, ó, sempre você vai ver por aí, em algum canto, um rejuntozinho, ó. O correto é o rejunto, não volta o mau cheiro nenhum, né? Aqui é a tampa da caixa acoclar, aqui é ela. Aqui é a tampa do vaso, onde a gente vai estar instalando. Isso aqui é o chicate ou o engabe, todo mundo sabe, né? Ali é o furo, onde ele vai estar, né? E eu vou estar marcando aqui, ó, um lápis, você tem que ter um lápisinho, eu vou estar marcando. E vou estar mostrando em seguida para vocês, né? O parafuso, são esses aqui, parafuso, broca 10, né? A furadeira está aqui, a furadeira está aqui, e o nascimento está aqui, né? Para mostrar para vocês. Volto já, porque não tem como eu deixar gravando sempre, direto, porque senão o vídeo dá muito grande, né? Não tem muita lógica, mas é só uma dicasinha, como eu faço. Volto já. Pronto, pessoal. Primeiro passo, você pega a caixa acoplar, coloca ela em cima aqui, ó. Está tudo solto. Então, o primeiro passo, você vai marcar, né? Para você ver a distância que fica aqui. Só que eu já deixei o espaço aqui com 30, com 29, que é o correto, né? Aí você chega aqui, ó, para você ter certeza, ó. Lá em fura aqui, ó, marca aqui direitinho. É importante que você faça isso aqui, ó. Então, ó, você dê um girozinho com o seu lápis, girando ao redor do vaso sanitário, para quando você tirar o vaso do local, você ter certeza se o buraco ficou corretamente, né? Aqui eu já tirei, eu já vi que essa base é aqui, vou estar colocando ela aqui, tá? Não tem perigo. Aqui eu vou retirar o vaso do local, ó. Olha. Mostra aqui, João Calma. Ó, pessoal, a importância é isso aqui, ó. Ela ficou, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Quando você divide o eixo que bota direitinho, ó, ficou aqui, ó. Em média, ó, quatro centímetros para um lado, ó, quatro, exato, para o outro lado aqui, ó. Para que é que eu faço esse mapa, esse risco aqui? Para eu não ter nenhum tipo de problema de ficar fora de eixo, ou ela ficar um pouco torta aqui, ó. Igual eu coloquei a caixa copar, eu coloquei em cima, né? Aí aqui o que é que eu vou fazer, ó. Aqui eu pego a furadeira, ó. Eu estou com uma broca oito aqui, eu não estou com uma broca dez, que é a ideal, mas eu tenho uma ali, uma velha usada. Aí eu vou botar a nova, vou fazer o furo e em seguida, ó. Aí depois, quando que ela já é prontinha, vou estar mostrando para vocês. Mas o importante é o primeiro passo, ó, isso aqui, ó. Sempre você marcar. Nunca chegue com o vaso, coloque em cima e risque. Ele pode ficar todo. Você bota ele em cima, dá uma olhadazinha. Risca igual eu risquei aqui, ó. Você riscando igual eu risquei aqui, não tem como você fazer errado. Você riscou, se deu errado, você tira, bota no lugar inteiro. Você achar o eixo correto aqui, ó. Os parafusos pegam mesmo no eixo correto. Pode pausar aí, depois eu mostro de novo. Pronto, pessoal. Igual eu falei aí, eu já coloquei o parafuso. Falei do tapete aí, ó, que para mim não significa nada. Mas meu cliente comprou, né? E eu sou um menino obediente e gosto. Vou colocar, né? Porque comprou, ó, já coloquei o anel redavaso. Aqui não tem nenhuma possibilidade, chance de dejeto cair fora, né? Vai sempre cair dentro. E é isso. Vou estar mostrando aqui a pouco, eu mostro a caixa em cima. Ó, pessoal. Tá tudo solto, ó. Eu não apertei nada ainda justamente para eu ter certeza disso aqui, ó. Eu só peguei ela, montei, ó. Ó os parafusos dela lá dentro, ó. Não apertei nada, né? São de 3 e de 2 a descarga, né? Quando você clica aqui, ó. Ela aciona de 2 e ela aciona completo de 3, né? Essa parte aqui, ó. Bem solta, eu já montei. E ela, o vaso está solto ainda, ó. Eu não apertei aqui ainda não. Justamente, eu não apertei aqui ainda. Está solto para que eu reajuste aqui primeiro. Para que não fique nenhuma brecha. Padrão correto para você deixar o vaso sanitário. Você pode deixar ele depois de pronto com 30. Até 29 dá. Mas é bom você ter uma folgazinha aqui, ó. Que tem gente que às vezes deixa muito largo. Aí quando uma criança, adulto não. Uma criança senta na privada no vaso. Quando ela encosta, é danado para quebrar. Essas peças aqui, ó. É danado para quebrar. Daqui a pouco eu mostro ela prontinha, viu? Pronto, pessoal. Ficou prontinha. Agora vamos para o teste final. Vamos ver se vai dar certo. Tirei. Agora vamos aqui. Parece que deu certo, viu? Eu acho que dá para descer. Eu acho que dá para descer o negócio. Show! Ela já está enchendo novamente, ó. Eu acho que dá para descer. Obrigado.